Que é isso gente, olha o tamanho desse negócio dentro da orelha da pessoa Eu fico imaginando como que ela não coça, meu Deus, isso aí tem 4 buracos Tem que afastar a pele Tá saindo primeiro gente Ou é uma pessoa que sai de dentro, ou uma orelha Ou um celular, sei lá Vocês viram que a gente precisa de uma pinça né Ai gente, eu já afastava tudo ali Já arregaçava a orelha dele e já fazia assim ó Que eu queria que esse negócio saia Saiu Saiu, ficou uma cratera dentro É bom que vocês falaram que aí já dá pra colocar um pinça né Porque você viu que eu acho que esses 4 buracos eles são interligados Porque o negócio que tinha dentro não conseguia sair no buraco só Ele precisa de 4 buracos pra sair E eu fico mais uma vez me perguntando como que a pessoa consegue viver A vida inteira com esse negócio na orelha Sem que sentiam incômodos gente Eu me nasço uma espinha e eu já fico querendo coçar e tirar Imagina um cravo desse tamanho Nossa, meu Deus Arregaça esse buraco Será que esse buraco... Não, todos eles tenham acesso Você viu que é um canal né É como se fosse um formigueiro Um caminho contra o outro E é uma coisa só que ser dentro gente É possível que isso seja parte do corpo da pessoa Pode ser um alienígena sim Pode ser... Meu Deus Tá fazendo uma arregaça nesse buraco Vai, tira mais um pedacinho que a gente quer ver sair Nossa senhora Meu Deus Tá arregaçando Ai, tirou Vai puxar mais Vai puxar mais Gente, você viu que no buraco é preto Bem escuro Vai sair Vai Isso, arregaça mais Arregaça mais Pegar mais Prende na... Puxa esse negócio A gente quer ver Vai arregaçar Vai arregaça Meu Deus Ele vai tirar tudo por um buraco só Muita experiência gente Muita experiência Meu Deus Vamos a gente estar ansioso aqui ó A gente quer esse negócio sair daí A gente quer ver só a cratera Aquele buraco bem grande Que fica assim ó Gente Alguém sabe dizer se é cravo Espinha Não é, não pode ser Eu pra mim é um alienígena Ou um parto natural Gente, dá a orelha Meu Deus Tem que afastar Tudo E vai afastando Vai afastando a pele Gente, a pessoa tá anestesiada né Porque Isso aí Provavelmente deve estar Incomodando ela Mas O que ela sentia antes Era É um alienígena gente É um alienígena Coloca Aí na NASA Que você vai ver Que o povo vai Vai falar Esse negócio que saiu aí Vai falar Olha o tamanho Da cratera Que ficou ali Tá, tá, pão Tá, pão Tchau